Seminovas Unidas, que sucesso que foi o mês de julho, hein Fabiano? Isso aí Mário, super sucesso. Muito legal, né? Vai agradecer ao pessoal aí, né? Obrigado a todos os clientes. Vamos começar o mês já de agosto trabalhando. E olha, e tem muito mais. Aqui você tem garantias na hora que você compra o carro. Quais são essas garantias? A gente tem a garantia de um ano, né? É uma garantia semelhante ao carro zero. Garantia de motor, câmbio, mais sete itens. Uma garantia que nenhuma loja da nossa região tem. Além disso, você pode dividir, pode parcelar a sua entrada. Você pode financiar em até 48 vezes. 48 vezes. E muito mais. E olha, qual que é a diferença entre seminovos e usados? As pessoas às vezes não sabem disso. O seminovo é um carro de um ano, um ano e meio de uso, um carro com baixa quilometragem, um carro legal. E os usados é um carro um pouco mais velho, né? Porém, a gente tem os usados aí com muita qualidade. São usados todos que a gente pegou nas trocas dos carros seminovos aqui. Então são todos de qualidade e todos aqui da cidade. E você também pode trazer o seu carro e também fazer parte dessa troca, não é isso? É isso aí. Aproveita, passa aqui, Avenida Valdemar Alves, 1733. Telefone? 3304-4003. Seminovos Unidas, pensando em você e fazendo um bom negócio. Passa aqui.